Sendo aqui na minha frente, precisamos conversar Temos que ser transparentes, chega de nos enganar Tantos anos se passaram, e uma vida a gente fez Éramos dois no começo, mas agora somos três Nossas terras, nossos carros, as viagens e jantares Não cabemos mais na gente, perdemos nossos lugares O resto é encarar uma saudade, uma dor, uma separação Acertar as nossas contas e aceitar o não Dar as costas ao passado e encarar a vida É a nossa saída Mas pelo amor de Deus, se um dia precisar, pode contar comigo De agora em diante, somos bons amigos Mesmo sofrendo, vamos aceitar o que vier Mas pelo amor de Deus, não pense que eu vou sair te criticando Nem vou pedir que continue me elogiando A gente vai fazer da vida o que bem quiser É apenas um acerto de contas Entre um homem e uma mulher É apenas um acerto de contas Entre um homem e uma mulher Tantos anos se passaram E uma vida a gente fez Éramos dois no começo Mas agora somos três Nossas terras, nossos carros As viagens e jantares Não cabemos mais na gente Perdemos nossos lugares Resta encarar uma saudade, uma dor, uma separação Acertar as nossas contas e aceitar o não Dar as costas ao passado e encarar a vida É a nossa saída Mas pelo amor de Deus, se um dia precisar, pode contar comigo De agora em diante, somos bons amigos Mesmo sofrendo, vamos aceitar o que vier Mas pelo amor de Deus, não pense que eu vou sair te criticando Nem vou pedir que continue me elogiando A gente vai fazer da vida o que bem quiser É apenas um acerto de contas Entre um homem e uma mulher É apenas um acerto de contas Entre um homem e uma mulher E aí E aí Pegou muito mal, todo mundo viu Eu pulando o seu muro Feito um ladrão, atrás de um coração Que se finge de sordo Assim eu paguei de maluco Falando com uma janela Pois sei que o meu grande amor Me escuta atrás dela Já é madrugada e eu acordei Toda a vizinhança Mas meu bairro só dorme Depois que meu love falar que me ama Pode jogar água fria Chamar a polícia pra me pôr em cana Mas só saio daqui Se for pra dormir contigo na cama Já virou novela Todo mundo torce pelo nosso amor Abre essa janela que a cidade toda Se emocionou Vem ficar comigo que eu pago esse mico Sua indiferença Nosso amor continua Aqui na sua rua Campeão de audiência Pode jogar água fria Chamar a polícia pra me pôr em cana Mas só saio daqui Mas só saio daqui Se for pra dormir contigo na cama Já virou novela Já virou novela Todo mundo torce pelo nosso amor Abre essa janela Abre essa janela que a cidade toda A cidade toda já se emocionou Vem ficar comigo que eu pago esse mico Sua indiferença Nosso amor continua Aqui na sua rua Aqui na sua rua Campeão de audiência Já virou novela Todo mundo torce pelo nosso amor Abre essa janela que a cidade toda Se emocionou Vem ficar comigo que eu pago esse mico Sua indiferença Nosso amor continua Aqui na sua rua Campeão de audiência Sandro Lúcio Sucesso Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor Só resta cicatriz Não consigo entender Por que me dou assim Eu era pra você Você pra mim A saudade batifere o meu coração Não consigo acreditar Que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você Eu voltava pra mim Mudava o rumo dessa história Pra um final feliz Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou Não tem nada a ver A gente só tá dando tempo Pra poder voltar Pois até mesmo quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Como era antes Pensar que não vale a pena Viver tão distante Se entregar de corpo e alma Abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão É amor demais Minha paixãozinha Quem ama respeita Quem ama não mente Quem ama não fere Pois quem ama sente O amor de verdade Não é passageiro É pra eternidade É pro tempo inteiro Quem ama não deixa o outro sozinho Nunca ofende Sempre dá carinho Quem ama apoia Divide Ajuda Quem ama de verdade O seu amor luta E vai à luta Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou Não tem nada a ver A gente só tá dando tempo Pra poder voltar Pois até mesmo Quem ama precisa pensar Pensar em fazer tudo Como era antes Pensar que não vale a pena Ficar tão distante Se entregar de corpo e alma Abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Amor é liberdade Amor não é prisão Você só me atende quando brinca com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda A água que me mata a sede e a água que me muda Isto vai ter fim, eu sei, vai ser agora Não quero confusão, o meu coração sai e vai embora Isto vai ter fim, eu sei, tem que ser agora Prazer por prazer, não quero nem saber Estou caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afunda A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda A água que me afunda A água que me afunda A água que me afunda Prazer por prazer, não quero nem saber Estou caindo fora Prazer por prazer, não quero nem saber Sai e vai embora Dessa vez, sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez, eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez, assisto uma novela e esqueço futebol Eu arrumo a cama, coloco um lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez, se você não quiser, eu não vou insistir Dessa vez, eu fico com as crianças e você sair Se chover, sou eu que vou tirar as roupas do baral Se você quiser, eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo por um abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez, eu peço o mesmo prato que você pediu Dessa vez, eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez, a gente vai pra cama mais apaixonado E se depois do amor, você virar pro lado Abraço o travesseiro e também vou por mim Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo por um abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo por um abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Música Música A CIDADE NO BRASIL Caso precisar, por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lasso aberto, muito perto de no certo Esperando alguém cair, eu te superi Seu amor é desse jeito, mãe Só falado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente e envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito, vou te viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lasso aberto, muito perto de no certo Esperando alguém cair, eu te superi Seu amor é um lasso aberto, muito perto de no certo E eu te amo mais Eu te amo O amor é um lasso aberto, muito perto de no certo Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Marrocha minha paixãozinha Um abraço gostando do senhor Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou sozinho E hoje estou sozinho Eu mais uma vez estou aqui Deus, não sei o que vai ser de mim Ei, 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 ei Eu sem você já não sou nada Deus, me ajude a andar na longa estrada Ei, 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 ei Me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Sem você eu nada sou Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Sem você eu nada sou Canta comigo, banda mega pop show Um abraço do Sandro Lúcio É um prazer imenso cantarmos com você Sandro Lúcio Ei, viver contigo é ilusão Ei, cansei de te entregar meu coração Coração, Deus Deus, olha meu Deus Olha meu Deus, que homem este Sei, não fosse tu que o escolheste Ei, ei, me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Sem você eu nada sou Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Sem você eu nada sou Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Sem você eu nada sou Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Sem você eu nada sou Tu amas magalhães Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ele Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e alma chora O sorriso apaga tudo é solidão Saí perdida, arrasada do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ele Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses ele vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louca pra te amar Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e alma chora O sorriso apaga tudo é solidão Saí perdida, arrasada do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses ele vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Te amar Eu estarei aqui Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louca pra te amar Te amar Valeu Luana Magalhães Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão Vou dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é do minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Já não sei quem amou Quem será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Sandro Lúcio Sucesso Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão Vou dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é do minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Eu amo Você que eu amo Eu amo Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo teu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Sandro Lúcio Sandro Lúcio Sucesso Meu coração bateu mais forte Me dizendo que eu amo Me dizendo que era você E o brilho dos teus olhos Me amava Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei E você me amava E você me dizendo sim E você me dizendo sim Oh, linda E você me amava E você me amava E você me amava Quero toda noite Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois Nós dois Nós dois A sós Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beijar E eu delírio Me entrego Eu quero te amar Vamos deixar rolar Esse clima gostoso Oh, linda 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 Seu amor Pra mim É tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois A sós Linda Seu amor Pra mim É tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois A sós Gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do teu beijo Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite Com você Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Sem denúncio, sucesso! Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses caras e quebro o pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pego esses caras e quebro o pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Música Não me mande embora, não sou seu amante Música Eu sou seu homem, eu vim te buscar Música Você vem comigo por bem ou por mal Ou pego esses caras e quebro o pau Eu viro bicho, mas levo você Música Não me mande embora, não sou seu amante Música Eu sou seu homem, eu vim te buscar Música Música Você vem comigo por bem ou por mal Ou pego esses caras e quebro o pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Mais chãozinha, mas que gostoso Mexe, mexe, mexe que gostoso, mexe Ai que gostoso, ai que gostoso Rebola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual Remete o corpo e vem E na balada ela é astral Vem, menina vem Te dê e aumenta o som Que a sua frase é traideira Que eu não vou comemorar É lá no meu apelo Eu vou te deixar louca Vou me lambuzar O doce mel de sua boca Ai que gostoso, ai que gostoso Rebola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso Rebola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual, reveste o corpo e vem E na balada ela é astral, vem menina vem, te dê e aumenta o som Canso traz a traideira que eu não vou comemorar, é lá no meu apê Eu vou te deixar louca, vou me lambuzar no doce mel de sua boca Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar Quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Nosso amor é maior que o universo Nunca vai ter fim Quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Nosso amor é maior que o universo Nunca vai ter fim O nosso amor é perfeito O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Deus abençoa o nosso amor Enche de paz o nosso ninho Deus abençoa nossas vidas Iluminam o nosso caminho Tem gente morrendo de inveja Quer tirar você de mim Mas quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Tem gente morrendo de inveja Quer tirar você de mim Mas quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Quando Deus me fez pra você Quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Nosso amor é maior que o universo Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Fez você pra mim Nosso amor é maior que o universo Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim O nosso amor é perfeito O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Deus abençoa o nosso amor Enche de paz o nosso ninho Deus abençoa nossas vidas Iluminam o nosso caminho Tem gente morrendo de inveja Quer tirar você de mim Mas quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Tem gente morrendo de inveja Quer tirar você de mim Mas quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Tem gente morrendo de inveja Quer tirar você de mim Mas quando Deus me fez pra você Fez você pra mim Tem gente morrendo de inveja Tem gente morrendo de inveja Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que vivia Quando a noite de inveja Quando a noite de regresso Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh minha amada Por que brigando Por que brigando Por que brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Estou perdendo Tem gente morrendo Tem gente morrendo Tem gente morrendo Tem gente morrendo Oh, minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh, minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto A nossa vida deve ser de alegria 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 Tchau, tchau. Tchau.